Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Certa vez, Glauber e seus amigos viajaram para a sua casa na praia, no litoral, uma praia muito bonita. Um local bem arborizado, tranquilo. E durante a viagem, eles foram conversando do que eles iriam fazer por lá. Contavam piadas, se divertiam bastante. Lembravam de histórias, de acontecimentos de outras viagens, outros passeios e ocasiões. Quando chegaram em frente à sua casa, Glauber estacionou o carro. E todos olhavam espantados uns para os outros. Mas onde nós vamos ficar? Onde está a casa? Só o Glauber que saiu do carro e se colocou ali no meio do mato. Um mato enorme, um matagal. E foi mato adentro. Os amigos ainda meio surpresos ficaram ali, paralisados dentro do carro. Não entenderam nada. Quando de repente, ouviram o Glauber chamar lá de dentro do mato. Podem vir, fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Os amigos saíram de dentro do carro e, meio receosos, entraram pelo mato e foram seguindo a voz do Glauber com as malas ali nas mãos. Ainda bastante assustados com a situação, olhavam para os lados e só viam um matagal enorme. Mas onde que está a casa, Glauber? Depois de alguns passos, avistaram a casa. Que alívio! E o Glauber avisou. É que, sabe, esqueceram de cortar a grama do jardim da frente. Como estamos preparando o caminho para o Senhor vir até nós? Para chegar próximo de nós? Para estar conosco? Devemos aplanar os caminhos do Senhor. Devemos preparar o nosso coração. Devemos cortar a grama, ou seja, limpar o nosso coração, a nossa casa interior. Fazermos uma boa confissão. Limpar a nossa alma, nossa vida. Busque um padre. Busque um sacerdote. E diga que você quer se confessar para estar em estado de graça. Para receber melhor Cristo, Jesus, na hoxa santa, na Eucaristia. Não importa quão grande está a grama aí do seu jardim. Não importa o tamanho do seu pecado. O mais importante é que Deus não olha para isso. Ele enxerga além. Diferente dos amigos do Glauber, que só viam o matagal, as gramas enormes. Deus enxerga a nossa casa interior. O nosso coração, a nossa alma. Por isso Ele nos perdoa. Ele detesta o pecado, mas ama o pecador. E sabe que nós somos fracos e falhos. Mas acolhe a nossa humildade, o nosso pedido, o nosso arrependimento. Se arrependa realmente dos seus pecados. E diga a Deus, eu não quero mais pecar. Me ajude a não mais pecar. Eu quero viver contigo. Na sua graça, no seu amor. Ele aprecia e ama esse nosso esforço de buscar cortar a grama, de buscar o perdão. A gente não pode se acostumar com essa grama alta, nos acostumar com os nossos pecados, não. Busque a confissão. Prepare os caminhos para o Senhor vir ao seu encontro. Deus te ama. Deus perdoa. Crie coragem. E corte a grama. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.